Este campinho é um dos únicos espaços públicos de lazer no Parque Colina Verde. Apesar da estrutura precária, crianças e adolescentes usam o local diariamente. Na tentativa de aumentar a segurança, os próprios moradores fizeram algumas adaptações, mas ainda não é o suficiente. Dá mais de mil crianças aqui no bairro. Só que esse pessoal não tem para onde ir, né? E a única solução é esse campinho que tem aqui, é um único espaço, e com a marginal passando agora ao lado desse campinho, a bola ia muito para a rua, apesar que continua ainda, mais ou menos. E veio um pessoal com um tratorzinho, acabou nivelando o campo, que era desnivelado aqui, certo? Mas ficou a terra. A proximidade com a rodovia Cesário José de Castilho, que liga Bauruara e Alva, e a falta de cercado no campo é o principal problema. Quem usa o espaço conhece os perigos que corre. A gente precisava mesmo, era de alguém para fechar as laterais todas, porque a bola cai na pista, a gente tem que buscar, que nem a gente já marcou o campeonato, a gente perdeu bola, a bola cai aqui do lado na horta comunitária, entende? É difícil. Outra reivindicação dos usuários é a melhora do solo do campinho, que hoje é coberto de terra. Precisava trocar essa areia e colocar um gramado aqui, ficava mais fácil, né? Por causa da poeira que está aí na casa dos vizinhos, nos carros. Até eu estou ficando meio doente por causa dessa poeira aí. É a terra também o que incomoda quem mora próximo ao local. É muita poeira demais, mas prejudica os crianças também, né? Essa poeira, para dar uma pneumonia, uma bronquite alérgica, é daqui para ali. O presidente da Associação de Moradores do bairro conta que já solicitou uma colaboração da prefeitura, mas até agora nenhuma melhoria foi realizada. A gente já fez contato com o secretário de esportes, né? Ele veio aqui, o primeiro, em janeiro, né? Ele prometeu fazer uma melhoria aqui para as crianças, só que até hoje não voltou mais. A gente fez contato com outro também, né? Ele veio aqui, viu, ficou de pensar, disse que está tudo em crise hoje, né? Então, se a gente não puder com a prefeitura, a gente queria contar aí com o comércio, com a indústria local, né?